Salve galera, tamo junto aí, eu e o nosso amigo Denílson. Aí, eu falei aqui do meu camarada aqui, a gente sempre tocamos junto aí na noitada, né Denílson? Fechamento, fechamento. Olha, esse cara toca o violão doído. Manda, o Itchapoli. Curte aí pessoal, ele vai fazer mais vídeo com a gente aí, logo, logo. Vou entrar na segunda depois que eu fui perdido. Sai, menino. Oh, look, 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 sıra, mais o time. Monate da cinqueira, você drinking, o Itchapoli. 10. Até a próxima. practice balladana,爽 KNOWAalião, sér, e o otimilenote. X3. Hoje,abei juntando. Eu tô sem camisa, pessoal, desculpa aí que o calor tá grande. Eu tô sem camisa, pessoal, desculpa aí que o calor tá grande. Eu tô sem camisa, pessoal, desculpa aí que o calor tá grande. Eu tô sem camisa, pessoal. Eu tô sem camisa. 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 Agora leva um pedaço do Michael Jackson aí, só interpretando. Um pedaço do Michael Jackson. Coisa leve. Eu tô sem camisa. 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 Eu tô sem satisfação de estar aqui conversando com o meu camarada aqui, entendeu? Gente finíssima aqui, Antônio. Entendeu? É, única diferença. Me, meu mano, a diferença de nós dois é que eu nasci meia-noite. Ele nasceu o meu dia. Então nós fomos fechamento puro. Isso é um descarado. E é humilde pra caramba. É humilde, um cara bacana. A humildade vem de Deus. Deu, galera? Então, tamo junto. Salve, salve. Eu queria mandar uma palhinha pra vocês aí. Mandei. Feliz 2020. Feliz 2020 aí. Muita felicidade, paz, prosperidade pra todos vocês. E pra você também, meu querido. Pô, meu irmão, tamo junto. Toda hora, irmão. Grande parceiro. Rechamento. Valeu, gente. Salve, salve, galera. Tamo junto. Valeu, valeu. Tamo junto. Obrigado.